Esse é um momento de extrema sensibilidade política e nós aqui em Menorá na TV gostamos de conversar com cientistas políticos que possam explicar a você que está em casa e que nos vê e ouve o que é que está acontecendo no Brasil. Hoje é dia de um belo papo com um jovem cientista político brilhante chamado Bernardo Santoro e eu tenho muita alegria e um prazer enorme de conversar com ele. Bernardo, tudo bem? Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Ronaldo. É um grande prazer estar aqui e tenho certeza que vai ser uma entrevista bastante divertida. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Bernardo Santoro. Meu querido Bernardo, eu queria que você traçasse uma linha que pudesse nos trazer uma bela informação sobre o quadro sociopolítico e econômico do Brasil nesse momento. Primeiro, a gente não pode ignorar o fato de que estamos num processo eleitoral. Em dezembro de 2017, eu dei uma palestra na Assembleia Legislativa de São Paulo para o Parlatório Livre, que é uma associação que divulga palestras sobre política, economia e tal. E nesse evento, em dezembro de 2017, eu havia alertado as pessoas que... que é presente no local, isso também foi, na época, reproduzido para todo o país pela internet, que a possibilidade de um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad era muito grande. E por quê? O que eu argumentei naquele momento? Que, ao contrário de outras candidaturas, a candidatura de Bolsonaro e a candidatura de Haddad tinham um diferencial, que é a tal da militância. Militância na política, que é aquela questão do esforço que indivíduos fazem, até de maneira não alinhada com a candidatura em si, mas que reproduzem as vontades, as visões, os pensamentos das candidaturas a que servem ou a que se identificam, elas são mais poderosas do que o próprio trabalho da candidatura central em si. No caso do Bolsonaro e no caso do Haddad, a militância ao redor dessas candidaturas faz com que, mesmo que a candidatura principal não tenha recursos ou não tenha um direcionamento bem definido, um bom trabalho, essa militância acaba fazendo o trabalho desses marqueteiros e desses cientistas políticos. E, naquela época, eu ainda falei assim, olha, e uma terceira opção que pode acontecer, de crescer, é a do Geraldo Alckmin, não por uma militância espontânea, mas sim por uma militância paga. Porque o Centrão, com toda a sua máquina, principalmente nos rincões do Brasil, eles acabam tendo uma militância que normalmente é paga, vinculada ao município, vinculada ao Estado, e essa militância acaba fazendo com que o candidato do Centrão tenha o mesmo nível de militância que os candidatos mais ideológicos também têm, só que isso de maneira espontânea. Bem, cantei essa bola em dezembro de 2017, as pessoas ficaram um pouco, eu vou dizer, incomodadas com o fato de o Haddad poder subir dessa maneira, mas eu falei, olha, cuidado, isso vai acontecer. O Lula vai ser preso, o Lula não vai ser candidato, e o Haddad vai sim conseguir subir, por mais que, eu já que declaro, não sou uma pessoa adepta à filosofia socialista, sou uma pessoa contrária a esse tipo de visão de mundo, e mesmo assim eu tive que alertar, porque a gente tem que botar a questão profissional e a visão do que está acontecendo antes das suas paixões pessoais. E eu falei naquela época, olha, o Haddad vai crescer por causa da militância espontânea petista. Não deu outra. Estamos vendo, principalmente no último mês, uma arrancada do Haddad rumo ao segundo turno. A militância espontânea do Bolsonaro segurou a candidatura dele mesmo com os problemas de organização da campanha e os problemas físicos e médicos do Bolsonaro em virtude de um ataque triste ocorrido em Juiz de Fora. E essa militância paga do Centrão não reverteu em votos para o Alckmin por desmobilização, por não ter a mesma paixão que os militantes espontâneos têm, e também porque certas circunstâncias estaduais acabaram fazendo com que essa militância aderisse a outras candidaturas ou até mesmo as duas principais para fins de sobrevivência própria desses militantes no interior do Brasil. Então, nós temos hoje esse cenário, que é um cenário de polarização, que não vai se resolver no primeiro turno, é um cenário de segundo turno, e a polarização vai nos levar a um cenário em que é muito possível a volta do PT ao poder, o que seria um grande choque, dada toda a corrupção que foi exposta no Brasil pela Operação Lava Jato nos últimos três anos, mas hoje é uma possibilidade concreta e nós podemos esperar realmente dias sombrios no que tanja a essa democracia cindida, que é a democracia brasileira hoje. Dentro das análises que você tem feito, você entende possível um primeiro turno e basta? Olha, eu acho muito difícil, porque a máquina petista é muito grande, e a gente tem que levar em consideração também o histórico da coisa. Se a gente for pegar desde 1989, as pessoas estão, muitas pessoas, 30, 40 milhões de pessoas, estão acostumadas a votar 13 ou, depois do advento da urna eletrônica, apertar 13 na urna. Então, assim, são anos e anos e anos e anos, mais de 20 anos, quase 30 anos, apertando 13 e confirmando. Então, assim, existe uma tradição de uma determinada parcela da população brasileira que, na pior das hipóteses, equivale a 30% do nosso eleitorado. Então, assim, essa prática não se esvai de uma hora para outra, e essas bases não se perdem de uma hora para outra, mesmo com um grande caso de corrupção que nós experimentamos, que o Brasil experimentou nos últimos anos. É muito difícil a gente falar no primeiro turno por causa disso. Eu não ignoro a possibilidade, mas a tendência, e quando a gente fala em ciência política, a gente está sempre trabalhando com tendências, a tendência hoje é de um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Agora, como você entende que a divisão do horário televisivo vai prejudicar alguém ou beneficiar alguém? O que é que você acha que vai rolar a partir do momento em que cada candidato tiver 10 minutos ou 15 para expor as suas ideias, para falar um mal do outro e por aí afora? O que é que vai pegar pior? O sujeito que anda com um bandido criminoso condenado ou o sujeito que falou para uma deputada no meio de uma briga verbal que ela era tão feia que não merecesse ser estuprada? Existem questões que ultrapassam essas duas peculiaridades. Existe uma questão cultural, existe uma questão econômica, tudo isso está dentro de uma disputa política. Não são só questões pontuais ou casos pontuais como o Haddad que fica lá beijando a mão de um presidiário ou do Bolsonaro que, em algum momento, falou uma indelicadeza grave, não vamos ignorar isso, uma indelicadeza grave a uma deputada. O que eu quero deixar claro, em última análise, é que os atores políticos vão se organizar em virtude de muitos e muitos interesses que não se alinham necessariamente à fala de um ou ao beijamão de outro. O que eu quero dizer é isso. E aí eu fico muito preocupado com o fato de que hoje nós temos um candidato que é, sim, reconhecidamente um sujeito ético, embora com suas peculiaridades, que é o caso do Bolsonaro, que é um sujeito que tem alguma dificuldade de flexibilização em relação a certas ideias, etc. E que, portanto, ele tem alguma dificuldade de diálogo político com o centro contra um sujeito que, ao mesmo tempo que tem esse péssimo comportamento de beijar a mão de presidiários e fazer a sua política com base em interesses partidários que são muito específicos, mas que, por outro lado, tem um partido que, nos últimos 12, 16 anos, se mostrou muito hábil em conversar com outros partidos e agregar outros partidos aos seus interesses, ainda que essa habilidade se dê de forma pouco republicana, como é o caso clássico do Mensalão de 2005 e do Tomalá Dacá, dos ministérios, no pós-2005. Então, a tendência natural é de que esse centro político que acabou sendo atropelado no processo de radicalização política, ele, na hora desse realinhamento de segundo turno, ele acabe, por tendência, na sua maior parte, se alinhando com o partido que já demonstrou que tem poder de articulação e que tem condições de abrigar pessoas que não são 100% alinhadas com o seu pensamento, mas que, por circunstâncias políticas, são necessárias para criar uma maioria parlamentar contra um candidato que, embora ético, a princípio não tem esse mesmo nível de flexibilidade no momento de compor a sua base, uma eventual base eleitoral e um eventual governo. Já te chamou a atenção o fato de que há eleições em que o povo faz acordo com o candidato e vice-versa, e não fazendo acordo com outros partidos e com outras tendências, principalmente essas que estão aí ligadas à corrupção, a processos criminais, a presídio e por aí afora, eu queria que você me dissesse se o povo brasileiro eventualmente possa, eventualmente mesmo, querer fazer um acordo com um candidato mais adequadamente limpo em termos de máquina partidária. Essa é a minha esperança, na verdade. Eu vou te ser bem sincero. Como eu falei, eu não sou alinhado com a visão de mundo do Partido dos Trabalhadores, e, portanto, a minha esperança é exatamente que isso ocorra, que o povo faça esse acordo ético e de visão de mundo baseado na defesa da vida, da família, da liberdade econômica, que é aquilo que eu, particularmente, espero para o Brasil. Mas eu não posso ignorar o fato de que os atores políticos que hoje detêm poder, máquina partidária e influência política para trabalhar nos rincões do Brasil, essas pessoas, até para manter a lógica tradicional dessas pessoas de tomar lá da cá e de rodar benefícios para seus eleitores em troca de votos, que essas pessoas vão acabar se alinhando naturalmente com a outra parte, mas a esperança é a última que fica nesse caso. E aí, eu quero até complementar dizendo o seguinte, nesse exato momento em que nós estamos conversando, saiu recentemente uma pesquisa dizendo que, no eventual segundo turno hoje, o candidato do Partido dos Trabalhadores estaria relativamente bem à frente do candidato do PSL. E eu, particularmente, vejo que esse momento, ele é um momento que cria essa tendência muito por causa da falta de tempo de TV do candidato Bolsonaro, pelo fato dele estar convalescendo hoje numa cama de hospital e sem poder fazer campanha, sem estar na rua, engajando a sua massa de apoiadores. E é o fato muito inusitado de que o programa eleitoral do PSDB, que é esse centrão que tem o maior tempo de TV, gasta 95% do seu tempo batendo no Bolsonaro, ao invés de fazer campanha para o seu próprio candidato. Então, o PT se vê numa posição muito confortável nesse momento em matéria de debate eleitoral. Tem um candidato que não pode ir para a rua por causa de suas limitações médicas, tem um programa de TV com o tempo de TV que pode defender o seu candidato petista e as suas realizações ao longo dos últimos 16 anos no governo federal, e tem uma suposta oposição ou terceira via que, ao invés de fazer o seu trabalho de tentar levantar o seu candidato, bate no candidato líder das pesquisas que não pode fazer campanha. O resultado final disso, naturalmente é uma estagnação do candidato Bolsonaro, um crescimento sustentável e assustador do candidato do PT e uma estagnação ou queda do candidato da terceira via. Muito bem. O que nos traz um cenário muito ruim para o Brasil em matéria de segundo turno, mas que pode ser revertido. Muito bem. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Bernardo Santoro, cientista político. Já já voltamos, porque agora ele vai me explicar o que é que existe entre o que ele pensa que vai acontecer e o que ele gostaria que fosse acontecer nas eleições presidenciais brasileiras. Já já voltamos. Estamos então de volta iniciando o segundo bloco de Menorá na TV com o cientista político Bernardo Santoro que está nos ajudando a compreender o momento eleitoral que o brasileiro vive nas ruas, nos botequins, nas bancas de jornal, em todas as casas, com verdadeiras batalhas familiares, em todos os locais, em todas as esquinas. Eu pergunto a você, entre o que você imagina que vai acontecer e o que você gostaria que fosse acontecer, o que é que vai acontecer, meu amigo, na tua opinião? O que vai acontecer é um processo muito parecido com o que aconteceu em 2014, que é o de racha político brasileiro e uma eleição decidida dentro do jargão do hipismo no Fotochar. Vai ser ali na... Igualzinho aconteceu em 2014. Eu espero que com uma decisão que seja contrária ao PT favorável ao candidato do PSL, mas a possibilidade de acontecer o inverso também é grande. Eu vou dizer que é 50-50. nós estamos hoje vivendo numa sociedade brasileira extremamente polarizada e, vamos dizer assim, polarizada dentro de uma igualdade mesmo. Tem 50% dos brasileiros como antipetistas e 50% dos brasileiros como petistas. Ou, no mínimo, pessoas que são simpáticas às ideias petistas, ao modus operandi do PT, à filosofia e à visão de mundo do PT. Venezuela, Cuba, cortina de ferro, ideias esquerdistas brasileiras. Qual é a distância que separa o Brasil hoje do Foro de São Paulo, da URSAL e dos regimes radicais de esquerda, que, na minha avaliação, não tem nada de diferente dos regimes radicais de direita. Na minha avaliação, qualquer radicalismo é podre para a sociedade brasileira. Se você tem meia dúzia de pessoas de direita no poder escravizando o povo, não tem diferença nenhuma, na minha avaliação, do que você ter meia dúzia de pessoas de esquerda no poder escravizando o povo. Qual é a tua opinião? Estamos longe? Estamos a caminho? Ou estamos perto já de nos transformarmos numa Cuba, numa Venezuela, numa cortina de ferro? Eu, particularmente, sou muito cético quanto à possibilidade do Brasil virar uma Venezuela ou uma Cuba, porque nós ainda temos instituições que são muito mais sólidas do que as instituições desses países. mas é evidente que o eventual sucesso de uma candidatura do PT põe em risco essa democracia e põe em risco o fortalecimento dessas instituições por conta até mesmo da própria manifestação do Partido dos Trabalhadores. A gente não pode ignorar aqui o caderno de teses do Partido dos Trabalhadores do último Congresso que eles tiveram discutindo isso. trazia, entre outros pontos, uma radicalização da tentativa de socialização do Brasil. O Brasil é uma economia de livre mercado embora sofrendo uma intervenção estatal e uma burocracia muito grande, mas, se você for ver, a Constituição e as instituições que nascem dela são instituições que, em algum nível, dão ênfase importância ao regime capitalista de livre mercado. Ainda que com essa intervenção muito grande por parte do governo, tanto no que tange a burocracia, quanto no que tange a legislação interventora e também a alta carga tributária do Brasil que hoje equivale a cerca de 40% do PIB nacional. O que eu vejo, e aí eu quero que você me diga se eu estou errado e se você tem outra opinião, é que chegando de volta ao poder, o PT, ele radicaliza, porque ele quase terá perdido a oportunidade de projetar o idealismo ou o ideal ou o pensamento ou o projeto de poder que ele tinha, quase perdeu. E aí, para manter esse tipo de projeto de poder, vai precisar radicalizar. E aí é que nós ficamos mais perto de uma Venezuela, de uma Cuba ou de uma nova cortina de ferro na América Latina. Eles certamente vão radicalizar, inclusive a própria chapa do PT já sinaliza essa radicalização. Quando nós vemos historicamente a chapa do PT, nós fomos em 94, uma chapa própria, 98, uma chapa Lula-Brizola, uma chapa bem de esquerda. Aí o Lula entende a importância de uma conversa mais ao centro, então ele chama o PL, na época que depois virou o PR, com o José Alencar como vice. Isso se repete mesmo com o José Alencar indo para o PRB, quando ele sai, a Universal sai do PL, que virou o PR, e vai para o PRB. depois, em 2010 e 2014, a chapa é PT e PMDB, ou seja, sempre com o PT conversando muito com o centro, e a chapa atual do PT é uma chapa PT e PCdoB. Então ela é uma chapa que já diz na sua própria formação que não vai conceder ao centro o mesmo nível de espaço intelectual, filosófico ou de ação política que concedia em outra oportunidade. E isso, obviamente, vai ter reflexos nas instituições brasileiras que vão sofrer um ataque concreto dessa cúpula partidária encastelada aí, então, nesse cenário que nós estamos trabalhando, que vai estar encastelado no Palácio do Planalto e nos ministérios, mas nós não podemos ignorar também que o trabalho de conscientização feito até pela própria candidatura Bolsonaro, mas antes disso, pelos think tanks e por jornalistas e por outros setores da sociedade civil organizada, despertaram em uma grande parcela da população brasileira o retorno a esse civismo, o retorno à ideia de uma moralidade tradicional, de uma moralidade patriótica e que essa moralidade vai ter um reflexo na radicalização dos deputados eleitos por essa parcela da população. O que nós vemos hoje, seja dentro das candidaturas apresentadas pelo PSL, como também do PSC, do PHS, de outros partidos menores que vão fazer candidatos ou até mesmo o novo, que tem uma pegada mais liberal, menos conservadora, mas que também tem uma pegada até certo ponto antipetista, por mais que o candidato a presidente deles tenha falado em neutralidade no segundo turno, a base parece não ter gostado muito dessa conversa. Então nós temos uma série de partidos e de candidatos, até mesmo no Centrão, que aprofundaram-se num discurso antipetista e que, portanto, quando forem eleitos, uma grande base será eleita, vão fazer uma resistência dentro do Congresso Nacional que, em outras oportunidades, o PT não tinha por conta de uma pegada mais fisiológica que os congressos com que o PT teve que lidar ao longo da década de 2000 e 2010 apresentavam. Eu acho que esse congresso que vai sair dessa polarização é um congresso mais radical tanto para um lado quanto para o outro e que, portanto, esse congresso mais radical e com uma oposição mais ferrenha não dará ao PT a maioria necessária para que ele possa subverter as instituições brasileiras a tal ponto de poder instalar aqui uma ditadura socialista ou uma democracia vamos dizer assim suspeita de cunho mais voltado a uma esquerda radical. Bernardo, eu temo por uma radicalização que leve a uma guerra civil ou que leve o Brasil a uma Cuba a uma Venezuela a uma cortina de ferro proposta como nós conhecemos pela tal da URSAL quando você vê o Alckmin batendo violentamente no Bolsonaro depois de uma proposta que ele recusou ou fingiu recusar do Fernando Henrique Cardoso de união de todas as esquerdas ele Alckmin que posa de liberal não te parece que esse jogo é um jogo marcado de cartas combinadas que leva o Bolsonaro a se enfraquecer e a proposta do Fernando Henrique a se materializar? Certamente que sim isso já está acontecendo só que ao mesmo tempo isso também tem uma data para terminar que é dia 7 de outubro essa proposta de ataque e a utilização de tempo de TV e da própria campanha do Alckmin para machucar o Bolsonaro e acabar ajudando o PT ainda que involuntariamente voluntário ou involuntariamente como você mesmo destacou existe a possibilidade de isso ser voluntário por conta das falas e da ação política do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso mas me parece também uma posição kamikaze de alguém que já perdeu e que prefere se matar perfeito então isso tem uma data para terminar que é dia 7 de outubro no dia 7 de outubro as forças políticas se rearranjam vamos ter segundo turno para o governo do estado em alguns lugares os senadores estarão eleitos a câmara de deputados estará eleita e aí com essa nova organização é que nós teremos uma visão um pouco mais clara do que será o segundo turno mas aquilo que é tradicional do segundo turno que é tempo de TV igual espaço na mídia ou aquilo que a gente chama de retorno de mídia espontânea igual isso tudo fará e a própria questão da condição do candidato Bolsonaro que imagino que para o segundo turno terá melhores condições físicas para voltar a fazer campanha coisa que hoje ele não está podendo fazer é obviamente que também não será no mesmo nível no mesmo ritmo que ele estava fazendo antes do atentado que sofreu mas certamente será melhor do que o que ele está fazendo hoje que é infelizmente estar em repouso se recuperando do episódio lastimável ocorrido em Juiz de Fora então haverá uma mudança e uma vamos dizer assim uma paridade de armas e aquela questão da militância a gente sabe que a militância da direita brasileira ela é muito apaixonada ela vai para a rua e dentro desse cenário a gente espera que pelo menos uma parte do centrão se alinhe à candidatura da direita para que possa haver uma paridade de armas também do ponto de vista de militância e de força na mídia e de força partidária para que as coisas se equivalem e aí com uma postura moral com uma postura intelectual e com uma postura econômica mais racional por parte da direita do que da esquerda possa fazer com que haja uma prevalência da direita sobre esse movimento de esquerda que é bastante temerário para o futuro do Brasil me ocorreu agora e eu quero checar com você se eu tenho razão ou não porque afinal o cientista político não sou eu é você que Bolsonaro subiu mesmo que pouco enquanto não faz campanha todas as outras candidaturas menos a do Haddad se deterioraram e o que me parece é que vai faltar fôlego para o PT no segundo turno eu concordo com a primeira parte e discordo com a segunda de fato o centro ele não se entendeu dentro desse processo macro de polarização ele não entendeu a importância de ter uma postura ideológica ainda que uma postura ideológica com uma pitadinha de pragmatismo e acabou dando espaço para que dentro desse cenário é muito dividido que as candidaturas mais dogmáticas prevalecessem isso é um fato o segundo fato justamente pelo fato de a candidatura de esquerda dogmática ter prevalecido ela sai muito fortalecida nesse processo eleitoral muito então o PT vai ter sim muita força no segundo turno ainda que a paridade de armas venha a acontecer mas isso não muda o fato de que o PT ele não só tem a força como ele tem a experiência coisa que o campo bolsonarista não tem o PT faz campanha presidencial desde 1989 eles ganharam as eleições em 2002 2006 2010 2014 as últimas quatro eleições tiveram como vencedor um candidato do partido dos trabalhadores isso não pode ser ignorado no momento em que a gente vai falar em know-how como um dos elementos essenciais da disputa política nós estamos encerrando então o segundo bloco de Menorá na TV com o Bernardo Santoro cientista político que está nos ajudando a compreender esse processo chacoalhado da política nacional às vésperas da eleição presidencial da eleição para o Senado da eleição para governadores para deputados federais e deputados estaduais não saia daí já já estaremos de volta com mais um bloco de Menorá na TV e esse bom papo com Bernardo Santoro cientista político muito bem estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV nessa boa entrevista com Bernardo Santoro que está esclarecendo para todos nós o quadro político em que todo o Brasil se encontra nesse momento às vésperas da consecução do processo eleitoral para a presidência da república num primeiro turno que não sabemos se termina com a eleição ou se continua nós vamos ver os resultados Bernardo tempo de televisão igual significa algo do qual se possa tirar alguma conclusão para alguém que não teve tempo nenhum e que se manteve numa posição estável nas posições nas pesquisas eleitorais certamente que sim e eu vou dizer o porquê as mídias sociais hoje elas têm realmente uma importância ímpar no processo eleitoral principalmente nas grandes regiões econômicas do Brasil em que o acesso à internet se dá de uma maneira muito ampla e quase que irrestrita motivo pelo qual se nós pegarmos dentro do mapa eleitoral nós vamos ver que as candidaturas não só do Bolsonaro como até outras candidaturas que tem ainda alguma relevância ainda que tenha pouco tempo de televisão como por exemplo o caso da candidatura da Marina Silva ou até do Álvaro Dias elas se mantêm fortes nas regiões em que as mídias sociais elas têm uma tendência de ter o mesmo nível de impacto que a mídia tradicional já em regiões onde o impacto das mídias sociais não é tão grande quanto o das mídias tradicionais notadamente o Nordeste brasileiro nós vemos que o tempo de televisão fez e faz uma grande diferença na hora da escolha do candidato a presidente da república e aí nós vemos no Nordeste nos estados do Nordeste a mudança de patamar eleitoral do candidato do PT Haddad no momento em que ocorre a formalização da sua candidatura à presidência da república em conjunto com a massificação dessa candidatura e do apadrinhamento do ex-presidente Lula a essa candidatura junto ao tempo de televisão nessas localidades onde o impacto das mídias sociais ainda não é realmente tão relevante e aí nesse caso quando nós passarmos a ter uma paridade de armas no tempo de televisão no segundo turno haverá eu imagino uma influência positiva no que tange a argumentação da direita junto a essa a essa população e aí a dica que eu daria ao candidato que fosse disputar o segundo turno contra o PT que é deverá ser o deputado Jair Bolsonaro que o foco a linguagem e o objetivo dos programas de TV dessa candidatura ao longo do tempo disponível no segundo turno que seja uma linguagem voltada para o nordestino cujo impacto da TV do tempo de TV realmente se sobressai em relação a das outras regiões do Brasil que já são cobertas pelas mídias sociais desse candidato Como é que você explica um candidato pelo PT prefeito de uma cidade como São Paulo perdendo entregando a rapadura no primeiro turno para um novato na política que mostrou até que não é tão melhor do que o anterior porque eu não sei o que foi feito lá em São Paulo que possa se considerar algo de espetacular mas que no final das contas o sujeito vai entrega a eleição no primeiro turno passam-se dois anos ele se transforma em candidato à presidência da república com chance de disputar em condições esse espaço eu não consigo entender a cabeça do brasileiro e muito menos consigo entender como é que a Dilma Rousseff que foi relatada pelo Anastasia que hoje é candidato a governador majoritário com chances palpáveis de vitória no primeiro turno em Minas Gerais e Dilma Rousseff com chance de vitória para o Senado também em Minas Gerais como é que alguém que defenestrou a ex-presidente pode ser eleito e a ex-presidente que foi defenestrada também na mesma eleição essa é uma excelente pergunta isso é um samba do mineiro doido não isso são os interesses políticos e as circunstâncias que vão muito além do vou dizer da lógica da lógica e da mera discussão ideológica são muitos os interesses que estão envoltos em uma determinada eleição e aqui no Brasil especificamente como nós somos um país muito grande e com várias culturas diferentes abrigadas dentro de uma mesma federação nós temos certas lógicas regionais que não são necessariamente as mesmas lógicas da política nacional nós somos provavelmente a única federação do mundo que funciona com três níveis em outros países em que tem federação próximos dos Estados Unidos você não tem três níveis de federação você tem até cidades condados etc e tal mas eles não tem o mesmo nível de importância que Estado e União Federal tem aqui no Brasil não aqui no Brasil os municípios tem o mesmo status de força federativa que Estados e União Federal tem então esses municípios possuem lógicas próprias necessidades próprias e essas necessidades e essas lógicas e esses interesses normalmente se sobrepõem a lógica meramente ideológica o caso de Minas é muito claro você tem em Minas Gerais um verdadeiro recorte do Brasil o norte de Minas Gerais tem mais a cara do nordeste o sul de Minas Gerais tem mais a cara de sudeste vou dizer assim o leste o oeste e o noroeste de Minas tem mais uma cara de centro-oeste de Brasil então você tem Minas Gerais ele é um retrato do Brasil até certa forma por causa disso porque ele tem realmente muitas muitas sociedades que tem visões distintas necessidades distintas todas coabitando o mesmo Estado e aí essas regiões vão responder a política de maneira diferente e nesse momento em que as forças políticas precisam se rearranjar para atingir os seus interesses acaba havendo esse tipo de composição que eu vou chamar de bizarro de você ter num mesmo lugar um grupo político ligado a uma prefeitura defendendo a Anastasia o algoz vamos dizer assim da presidente e a presidente que foi caçada sendo defendida e estando na mesma cédula de propaganda os dois juntos então assim isso pode parecer uma maluquice no primeiro momento mas está totalmente alinhado com uma visão federativa que prepondera os interesses municipais frente aos interesses estaduais e nacionais Bernardo qual é o fim que um governo do Bolsonaro daria a Lava Jato e qual é o fim que um governo do PT daria a Lava Jato na sua avaliação bem evidentemente que uma candidatura Bolsonaro chegando ao governo daria todo o respaldo possível para que a Lava Jato completasse o seu trabalho de maneira eficiente austera e efetivamente prendendo quem tivesse que ser preso porque é do próprio interesse dessa nova política da direita vê a velha política que praticou uma série de crimes apodrecendo na cadeia isso faz parte do próprio interesse já um governo PT que provavelmente no segundo turno vai se aliar aos seus antigos aliados de divisão de Butim no caso as pessoas que foram vitimadas pela Lava Jato mas vitimadas com toda a razão e com toda a justiça essas pessoas vão estar entrando em acordo para que a Lava Jato ela seja suspensa ou seja esvaziada financeiramente estruturalmente e tem um cenário um pouco mais grave por trás desse processo que é eventualmente um presidente Haddad dar uma a gente chama de graça que é um indulto particular ao Lula e ao José Dirceu comutando as penas desses cidadãos e no final das contas essas pessoas já livres com a sua punibilidade extinta e livres para o retorno à sociedade acabarem assumindo postos-chaves no novo governo PT talvez a gente vendo aí um Lula como ministro da Casa Civil José Dirceu como ministro da Justiça e obviamente que num cenário em que o ministro da Justiça é um petista que foi alvo da Lava Jato ele vai matar estruturalmente a Polícia Federal de forma que essa operação cesse e não mais atinja a si próprio ou seus amigos então a possibilidade de uma candidatura PT vencedora matar a Lava Jato e botar por terra todo o esforço feito pelos bravos policiais federais de Curitiba e pelo juiz Sérgio Moro ela é muito grande Qual é a tua avaliação sobre a afirmação do presidenciável Jair Bolsonaro a respeito da Embaixada de Israel se mudando de Tel Aviv para Jerusalém a Embaixada brasileira em Israel Bem o governo de Israel diz que a capital é Jerusalém então por óbvio que se você tem uma relação institucional e uma relação diplomática com Israel me parece que é absolutamente natural que você tenha a Embaixada do Brasil na capital do país qualquer coisa diferente disso na verdade é que é verdadeiramente uma manifestação de posição política quando o Brasil tira ou não põe a sua Embaixada na capital de Israel e ao invés disso põe em Tel Aviv o que na verdade está acontecendo é que o Brasil está fazendo uma manifestação política infelizmente o que parece que acontece é que pelo menos a imprensa que infelizmente ela tem uma pegada anti-judaica ela trabalha com a narrativa de que os países que puseram a Embaixada em Jerusalém estariam fazendo um manifesto político não quem faz manifesto político é quem não põe a Embaixada na capital do país pelo amor de Deus então eu vejo com muita naturalidade naturalidade esse é o termo o Brasil ter a Embaixada Brasileira em Israel sediada em Jerusalém você fez uma interposição de circunstâncias que não são palatáveis para muita gente qual é a diferença entre Israel e judeus para você Israel é o Estado e judeu é uma cultura é uma raiz étnica então você tem uma religião então é realmente um grupo étnico com todas as suas peculiaridades religiosas genéticas etc e tal mas eu enxergo Israel como sendo um Estado judeu então por conta disso eu não faço essa diferenciação que algumas pessoas fazem mas que o próprio Estado de Israel ele se entende como um Estado judeu então eu não sou eu que vou me contrapor a essa afirmação então sempre que nós conversarmos sobre isso nós vamos conversar no sentido de que Israel é o Estado judeu na tua avaliação o antagonismo a Israel por parte da imprensa brasileira e mundial tem a ver com antissemitismo eu não gosto de fazer essa afirmação de maneira categórica porque talvez eu estivesse sendo injusto com determinada pessoa quando a gente generaliza questões normalmente a gente acaba caindo em certas injustiças agora evidentemente que me estranha o fato de que Israel sendo uma reconhecida democracia que defende efetivamente os direitos humanos e de maneira inclusive muito evidente se a gente for comparar com países no entorno desse país sendo atacado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU o tempo inteiro sofrendo sanções e a própria imprensa mundial também atacando quando é claro evidente a importância que Israel tem até como um farol de defesa dos direitos humanos naquela localidade nos dá uma sensação ruim de tendência de antissemitismo mas eu não vou fazer essa afirmação para não ser injusto com eventuais pessoas que fizeram que hoje fazem críticas que na minha visão são descabidas a Israel eu quero agradecer de coração a tua presença aqui entre nós foi bastante valiosa e eu quero te oferecer aqui as câmeras e os microfones de menorar na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores obrigado eu quero de novo agradecer o convite é sempre uma grande honra e um grande prazer estar contigo seja aqui na menorar como também no seu programa de rádio e dizer que eu particularmente sou um grande fã da cultura judaica e do esforço valoroso que a população judaica tem feito inclusive em âmbito mundial na questão da ciência na questão da democracia em tantos outros campos da vida humana que sem a contribuição essencial do povo judaico faria com que nós como mundo hoje estivéssemos mais pobres estivéssemos mais subdesenvolvidos então eu quero deixar claro aqui manifestar minha admiração ao povo judeu e especialmente a contribuição que o povo judeu dá ao Brasil que é simplesmente incrível e que graças a Deus vai continuar assim por muitos e muitos anos com a graça do bom Deus menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem às 10 horas da noite pelo canal 6 da NETRIO e também em todas as datas e horários que você já se acostumou a nos assistir nos vemos lá e aí e aí